Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Evolução. Certamente este é um tema muito instigante na atualidade para todos nós. E hoje no Espiritismo BH nós temos o prazer e a alegria de receber o nosso companheiro Vinícius Trindade para falar sobre esse tema para a gente. Tudo bem Vinícius? Tudo ótimo. Boa noite a todos. É um prazer estar participando desse projeto e tratando deste tema que, como ela disse, é um tema realmente muito importante para o momento atual que a humanidade está atravessando. Vinícius, o que é evolução sob a ótica da ciência acadêmica? Normalmente as pessoas relacionam de imediato o conceito de evolução com mudança, transformação. Mas quando a gente aborda o tema evolução num contexto acadêmico, imediatamente se acrescenta um certo grau de complexidade. Por que nem toda mudança é evolução? Porque nem toda mudança é evolução. Podemos dizer que a evolução compreende a transformação, normalmente ao longo de um tempo, e que faz com que surja algo mais elaborado, mais complexo, em relação a uma fase inicial. E essa complexidade, essa elaboração, ela deve estar condizente com o objetivo daquilo que se pretende evoluir. Normalmente, a palavra evolução está muito relacionada à ciência, até mesmo de forma polêmica, porque, como a gente ainda vai tratar nesta noite, neste momento, nem sempre as pessoas acreditam na evolução, aceitam o conceito de evolução. E, no contexto da biologia, a evolução é o surgimento de espécies novas, ou de surgimento de estruturas novas que facilitam, que permitam a melhor adaptação das espécies. Mas também podemos falar da evolução tecnológica. Nós podemos citar a evolução no contexto da antropologia, em que nós temos as mudanças no contexto sociocultural, das crenças, dos cultos, das convivências. Então, é um conceito muito amplo, mas, ao mesmo tempo, tem que ser entendido, porque traz efeitos e reflexos positivos, principalmente no contexto da busca da elevação espiritual. Você já tocou nesse ponto. Então, por que ainda há pessoas que resistem a tais conceitos? Se é que há realmente, né? Com certeza, há. E, de certa forma, é bastante compreensível. Porque, se evolução é mudança, de imediato, já para muitas pessoas, se apresenta um obstáculo, uma dificuldade, um entrave, porque mudar não é fácil. Então, se nós percebermos bem, em todos os contextos da vida, em todas as realidades, sejam elas objetivas ou subjetivas, de modo geral, pela natureza humana, nós temos uma dificuldade de aceitar a mudança. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece, por exemplo, no contexto da família, a chegada de uma criança, um novo emprego, um novo líder político, um novo líder religioso, o advento de uma nova religião. Tudo isso traz para as pessoas uma insegurança. Acreditamos que aquilo rebata nelas, cria nelas, o medo de não conseguir se adaptar, de não conseguir corresponder àquele novo evento, àquilo que se propõe. Vocês imaginam, por exemplo, a insegurança de um casal com o primeiro filho, a insegurança de alguém no primeiro emprego. Então, é natural que isso, de imediato, surja. O que não é desejável é que isso se estabeleça de uma forma fixa e que as pessoas estacionem nesse ponto e não busquem aprender. Porque a evolução está muito ligada ao aprendizado. Então, quando a pessoa resiste demais ao novo, ela, de certa forma, está dizendo para si mesma e para o contexto em que ela vive que ela também está com uma certa dificuldade de aprender, de crescer, de desenvolver, de adquirir novas habilidades, novas competências. Isso numa abordagem bem geral, sabe, Rosário? Por quê? Porque quando a gente analisa essa dificuldade no contexto religioso, aí nós temos que fazer uma viagem ao passado, compreender um pouco da evolução do conhecimento religioso, conhecer um pouco a influência das religiões, e nós vamos chegar numa linha ideológica ou num tipo de pensamento em que nós temos a presença de um Deus criador, que durante muito tempo se apresentou como um criador a curto prazo, de imediato. Então, na teoria do criacionismo, como é conhecida essa ideia, Deus criou, e muitos relacionam o criacionismo ao fixismo. Deus criou do jeito que está hoje. Então, vocês imaginem, aceitar a evolução é assumir uma nova visão de ser humano, uma nova visão de sociedade, uma nova visão de Deus, porque agora eu tenho que compreender um Deus que Ele cria, mas também é o criador da própria lei da evolução. porque nós estamos aqui chegando às casas dos internautas por esses meios e nós estamos vivenciando aqui um processo evolutivo. Mas quando se fala em evolução do ser, dos organismos, a evolução do espírito, aí muitas pessoas se revecem de uma dúvida, talvez pelo medo histórico de estar negando e retirando do criador a capacidade de criar o dom da existência, da vida. Então, talvez essa seja a dificuldade. A evolução, talvez, ela coloque a pessoa como uma criança aprendendo a andar. Toda vez que você dá um passo, entre um passo e outro, na verdade, você tem ali um estágio de insegurança. Daí, o aprendizado do andar, já não se nasce sabendo andar, se aprende a andar e depois se toma um ritmo de automatismo. Então, acreditamos que seja uma das razões essa dificuldade da mudança, o medo de aprender e, basicamente, no contexto da religião, uma preocupação de estar negando a Deus o seu maior dom, que é o dom da criação. Aproveitando que você já tocou nesse aspecto religioso, então, nós poderíamos dizer que a doutrina espírita é evolucionista e como ela se posiciona em relação a esse princípio? Essa pergunta nos permite uma abordagem realmente muito interessante. Nós já vamos adiantar a data e recordar para os que estão nos assistindo o ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a data marcante para o Espiritismo, 1857. E aí, o advento de uma religião evolucionista, no século XIX, no meio do século, já é, por si só, um aparecimento de uma religião audaciosa, uma doutrina bastante bem estabelecida nos seus princípios, por já assumir a evolução como um dos seus princípios básicos. Sem dúvida alguma, o Espiritismo é uma religião, uma doutrina evolucionista. A gente percebe isso até pela própria colocação de Kardec, quando, numa de suas oportunidades, ele asseverou que, quando a doutrina espírita não atender o progresso, não corresponder e não incluir no seu corpo doutrinário o avanço tecnológico, todos os progressos que o ser humano for estabelecendo, então, o Espiritismo tem que rever e, ao mesmo tempo, ir se reestruturar. Então, Kardec já nos aconselhou a ter uma postura muito atenta a esse progresso, fazendo com que a doutrina espírita atenda a essas modificações, porque, caso contrário, segundo ele, a doutrina iria se perder. Então, por si só, a gente já vê como que é uma proposta evolucionista. E, na doutrina dos Espíritos, a gente percebe a evolução em todos os aspectos. Coincidentemente, mas não é coincidência, a gente diz assim, o Espiritismo traz, como a origem da vida, por exemplo, no prédio da Terra, a mesma sequência de fatos, de eventos, que a ciência oficial também nos oferece. e quando a gente fala dos meados do século XIX, nós não teríamos a ciência como temos hoje, as propostas, as evidências, o corpo teórico que nós temos hoje. Então, todas aquelas partes, aquelas etapas do início da vida no planeta Terra têm, entre a doutrina espírita e o conhecimento científico, uma grande similaridade, praticamente uma mesma proposta. O Espiritismo fala também sobre a evolução do Espírito. O Espiritismo trata também da evolução dos mundos. Então, em vários campos do conhecimento e dos princípios da doutrina, nós encontraremos esse aspecto evolucionista da doutrina. Como você colocou, porque muitos associam criacionismo a ficcionismo. E, na verdade, quando o Espiritismo traz a aliança com a ciência, é uma nova proposta. E a aliança com a ciência exige também um acompanhamento das mudanças do conhecimento científico. Perfeito. Porque, caso contrário, se não fosse assim, se a doutrina não tivesse o seu caráter científico, ela iria entrar muito em contradição com os conhecimentos e com as novas abordagens, porque o processo é contínuo. Sim. Então, existe alguma relação entre a teoria da evolução de Charles Darwin e a evolução como princípio da doutrina espírita? Nós não encontramos nas obras de Kardec muita referência, por exemplo, ao Darwinismo, aos conhecimentos propostos por Darwin. No entanto, o corpo de conteúdo é bastante coincidente. Todos os dois, podemos dizer, tanto o Darwinismo quanto o Espiritismo, trouxeram uma abordagem bem revolucionária. haja vista que o Darwinismo ele causou uma repercussão muito grande, o próprio Charles Darwin ele tentou evitar o máximo possível a divulgação das suas ideias já sabendo a repercussão que isso ia causar. No meio social ainda muito mais criacionista vinculado ao fixismo do que evolucionista, claro, que era a ideia nascente. como dissemos no livro dos Espíritos 1857 e Charles Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859. Então, esse intermeio do século XIX foi riquíssimo nessas transformações que surgiram para fazer a humanidade realmente evoluir. Charles Darwin, inglês e Kardec francês. Mas nessa história da coincidência, da aproximação entre os dois aspectos, existe um personagem muito pouco conhecido que acelerou a divulgação das ideias de Darwin. Porque Darwin explicava a evolução por meio da seleção natural. Ele falava sobre a transformação das espécies em um contexto em que a natureza fazia as suas escolhas, sempre objetivando a melhor adaptação dos organismos no ambiente. Charles Darwin pertencia à aristocracia inglesa. Ele era de família nobre, de alto status social. E ele tinha esse problema da divulgação da ideia da evolução. Porém, um dia, ele recebeu uma carta de um francês chamado Alfred Wallace, muito mais novo que ele, um estudioso, que tratava ali de maneira resumida a mesma ideia da seleção natural. Então, quando ele recebeu aquela carta, ele se espantou porque ele se sentia muito isolado no seu estudo, no seu conhecimento e na sua nova proposta de transformação das espécies e da origem das espécies. Charles Darwin percorreu o planeta durante cinco anos, entre 1831 e 1836. Quando Charles Darwin embarcou no Beagle, a embarcação, esse Wallace tinha apenas nove anos de idade. Veja o susto que ele levou quando ele recebeu a correspondência e aí ele não teve outra alternativa a não ser acelerar o processo da divulgação das suas ideias e os dois juntos defenderam a ideia da seleção natural na sociedade lineana inglesa onde eles discutiam os temas científicos. Curiosamente, o Wallace também se interessou pelas mesas girantes em 1868. O Wallace era espírita. Então, coincidentemente, o Wallace criou nele próprio um corpo de conhecimento relacionado à ciência, à evolução. E, ao mesmo tempo, ele se interessou no espiritismo e também pesquisou sobre a possibilidade das comunicações entre os espíritos, aqueles que já existiram, antes alma e depois espíritos influenciando no mundo físico. Então, esses pontos são todos muito interessantes porque eles mostram como que, provavelmente, a espiritualidade apresentava para a humanidade naquela época um plano, um projeto de avanço, um projeto de evolução. Um tratando a evolução dos corpos e o outro, Kardec, na evolução do espírito. Interessante porque a gente estabelecendo um paralelo com o que é colocado, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que se coloca a questão da coerência das comunicações que apareciam em diversos pontos do globo, é a mesma coisa que ocorre no lado científico. Então, quer dizer, as duas frentes caminhando, a religiosa e a científica. E, basicamente, utilizando a mesma metodologia, a metodologia científica. Vinícius, há uma importante obra do Espírito André Luiz que é Evolução em Dois Mundos. O quanto ela contribuiu para a compreensão dos princípios espíritas evolucionistas? Essa obra, Evolução em Dois Mundos, ela é uma obra que, podemos dizer, ela ainda irá contribuir muito. Para a sua leitura e para o seu entendimento, exige um certo embasamento científico. Podemos dizer que é uma obra que, em algumas vezes, a própria espiritualidade parece já nos antecipar alguns eventos, alguns acontecimentos, alguns conhecimentos que, em breve, nós iremos lidar com eles. É uma obra de difícil leitura. Porém, é uma obra necessária. E o Espírito não deve evitá-la. Sabemos até que a espiritualidade estuda essa obra no plano invisível. Mas, quando a gente diz isso, divulga essa informação dada por eles mesmos, isso não quer dizer que quem está estudando o livro Evolução em Dois Mundos sejam os Espíritos muito avançados, talvez os Espíritos mais próximos da nossa própria realidade da encarnação na Terra. O título é espetacular, porque, quando se trata de evolução em dois mundos, ela abre, como eu disse, a noção de que o nosso conhecimento ele é complementado, ele é sustentado também no plano espiritual. Nosso conhecimento sobre a evolução. Sobre a evolução das espécies, sobre a evolução humana, sobre a evolução da sociedade. Então, o que a gente encontra nessa obra? Nós encontramos, primeiro, uma autoria física, vamos dizer assim, dupla, porém em ambientes diferentes. Enquanto o Valdo Vieira recebia as páginas de André Luiz em Uberaba, Chico Xavier recebia algumas páginas em Pedro Poldo e complementaram formando a obra Evolução em Dois Mundos. Constituída por 40 capítulos, a primeira parte da obra trata da evolução do planeta Terra, principalmente nos aspectos biológicos. Então, desde a protoesfera, desde as células iniciais até o surgimento do ser humano, que é o último ser vivo, vamos dizer assim, o último elemento biológico a surgir no planeta. Já a segunda parte dessa obra, curiosamente, trata de temas bastante cotidianos. Nós vamos encontrar na segunda parte, André Luiz nos orientando sobre o matrimônio, o casamento, o divórcio, vai falar sobre a gestação, a linguagem, nós vamos encontrar também sobre o aborto. Então, são temas que as pessoas têm muita curiosidade e aí, tendo uma abordagem espiritual, nos enriquece muito. Em se tratando da evolução em dois mundos, existe um, por exemplo, aspecto que eu acho muito curioso, quando André Luiz trata dos elos perdidos. Nós sabemos que até para aqueles que negam a evolução, o principal argumento é que nós não encontramos no planeta Terra, no registro fóssil, nas rochas, uma sequência exata das espécies em transformação ao longo do tempo. Então, nós não temos fósseis para todas as fases da evolução biológica. E esse é um argumento que quem quer desfazer da evolução diz, olha, se fosse assim, nós encontraríamos todos os elos em sequência. Mas o que a gente encontra na obra Evolução em Dois Mundos é a explicação de André Luiz que essa evolução biológica, ela também ocorre no plano espiritual. Então, quando a gente estuda o livro Missionários da Luz e aquele capítulo muito citado sobre a encarnação de Seges Mundo, em que os líderes espirituais, os mensageiros, os espíritos instrutores são vistos, às vezes, com mapas cromossômicos que vão, na verdade, constituir o organismo, vão auxiliar na direção de como será o organismo de Seges Mundo na próxima encarnação, isso nos dá, então, uma possibilidade de entender que se existem mapas cromossômicos no plano espiritual que vão fazer esse papel no organismo humano, com certeza também existem alterações, estudos, modificações que os espíritos fazem promovendo a evolução também no planeta Terra. Então, muitas vezes, quando esse material chega no ambiente físico, ele já sofreu algumas alterações que foram, na verdade, organizadas no plano espiritual e que, quando isso se estabelecer no plano físico, a gente não encontra sequência aqui, porque um desses elos está no plano espiritual. Então, nós temos elos que estão perdidos entre aspas, não estão perdidos, estão, sim, fora do contexto do plano físico, mais evolução em dois mundos. Vinícius, em relação, então, a essas alterações cromossômicas que ocorreriam no plano espiritual, é possível, por exemplo, os animais, então, reencarnarem em outros orbes com essas alterações e evoluírem? Nós temos que pensar que esse tema, a evolução dos seres, é um tema que os espíritos sempre fazem algumas considerações da nossa, ainda pouca bagagem de conhecimentos. No entanto, Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, e nós entendemos isso na doutrina espírita como a pluralidade dos mundos habitados. Os números são impressionantes, a quantidade de galáxias com cem bilhões de sistemas solares, e nós aprendemos, talvez até antecipadamente, que esses orbes, esses mundos que estão aí povoando o universo, preenchendo o universo, eles também podem ser classificados e categorizados. O que nos faz entender que devem, logicamente, existir planos que correspondam à Terra. Talvez não estejam próximos de nós, a ponto de a gente conseguir estabelecer uma comunicação por variadas dificuldades e obstáculos que são para nós obstáculos por causa das nossas limitações físicas até. Mas, no entanto, num campo mais distante isso é possível. E para a espiritualidade que movimenta-se num campo mais sutil, com certeza a possibilidade de que isso aconteça é muito maior. Então, uma espécie que ela é aprimorada no plano espiritual sempre com interesses condizentes com a proposta do amor, com a proposta da transformação, da evolução do espírito. É bom a gente deixar isso bem claro que essas transformações elas sempre estão nas mãos de arquitetos espirituais de alta hierarquia. Esse conhecimento não fica à disposição, porque seria um risco muito grande, de espíritos de mentalidade ainda muito atrasada em termos moral. Portanto, esses arquitetos espirituais podem, havendo necessidade, mobilizar essas transformações para que elas possam ser úteis em planos mais avançados. Porque é bom que a gente diga que a evolução dos animais e das plantas elas ocorrem no universo todo, porque a lei de evolução é uma lei universal. As estrelas também evoluem, não são só os corpos, os espíritos, não são só as plantas e os animais. As estrelas também, os planetas, as estrelas, por exemplo, elas nascem, elas têm uma data em que elas também morrem, entre aspas, espalhando pelo universo uma grande quantidade de novos elementos. Então, tudo isso faz parte de um projeto só, de uma lei só. Exatamente sobre esse ponto, Vinícius, nós gostaríamos que você falasse um pouco mais. Então, a evolução das plantas e dos animais não se encerraria apenas no planeta Terra? De modo algum, o planeta Terra, primeiro, teria o privilégio da vida biológica, de modo algum, a Terra, ela teria o privilégio da vida espiritual e, de modo algum, a Terra também teria o privilégio de ser o único orbe cuja a lei de evolução se estabelece. E quando a gente fala de modo algum, é uma frase histórica, porque durante muito tempo nós vivemos aquela ideia da Terra no centro, do centro do sistema solar e depois foi substituída pelo geocentrismo, quer dizer, ao contrário, pelo heliocentrismo e antes o geocentrismo. Então, a retirada da Terra do centro do sistema solar foi uma revolução e, da mesma forma, hoje, nós considerarmos o planeta Terra como um dos orbes em que a evolução ocorre pode ser para muitas pessoas um choque, mas um choque necessário. Nós precisamos introjetar e incluir no nosso conceito de vida essa ideia da continuidade. Porque, quanto mais a pessoa vive apegada a essa vida de sensação, como hoje em dia muitas pessoas vivem, e isso gera violência, porque estimula o egoísmo, estimula a vaidade, estimula aquele imediatismo, isso pior para o espírito delas. Com certeza, nos planos espirituais, no livro dos espíritos, nós temos uma referência em relação a isso, que, da mesma forma que os espíritos podem estar mais evoluídos em alguns planos, os seres vivos que ali habitam também são mais evoluídos. E ali também eles sofrem um processo de evolução, seguindo as mesmas leis, e não sabemos se seguindo também a lei, a proposta de Darwin da seleção natural. Mas o fato é que essa evolução é um contínuo e ela faz parte de um plano, de um projeto de Deus. E como a codificação classifica a evolução do espírito? Aí nós vamos entrar agora no aspecto mais, vamos dizer, humano. porque para o espírito habitar o corpo humano, ele precisou também evoluir pelos reinos da natureza e chegar hoje nessa condição de ter consciência de si mesmo e poder utilizar o seu livre-arbítrio de um modo como ele acha que deve ser feito. Mas o livre-arbítrio tem também como necessidade a lei de causa e efeito. Então a gente vê que as ações da criatura levam também a consequências. Antes de tratarmos especificamente dessas categorias que Allan Kardec propõe, nós temos que lembrar que ele mesmo faz uma série de ressalvas sobre elas. Ele até cita no livro dos Espíritos que entre uma categoria e outra não há muita distinção. Ele fala que é como as tonalidades do arco-íris. Nós não temos nas cores do arco-íris nós não temos uma mudança brusca de tonalidade. Ela vai se desfazendo e se constituindo uma nova vibração na luz. Assim ele considera que não há algo muito rígido nessa classificação. Mas para informar, para transmitir o conhecimento da doutrina, existe realmente essa classificação, chama-se escala espírita, da qual os Espíritos estão divididos em três ordens e dez classes. E qual que é o critério para a separação dos Espíritos nessas classes? Pois bem, os Espíritos orientaram Kardec no estabelecimento dessa hierarquia que existem dois critérios básicos, a influência da matéria e a propensão, a tendência a praticar o mal. Então, aí nós temos a categoria terceira, em que, na sua décima classe, se encontram os Espíritos mais ligados à matéria, vamos dizer assim, os mais materializados, os mais primitivos, os mais sensuais, percorrendo, então, paulatinamente todas as categorias até chegar na primeira ordem que, curiosamente, só tem uma categoria, a primeira. Então, enquanto a terceira ordem nós temos cinco classes, na segunda ordem nós temos quatro classes de Espíritos e, de acordo com uma sugestão da espiritualidade, na primeira classe nós temos os Espíritos puros. E aí fica aquela questão, né, Rosário? E depois de Espírito puro? Nós acreditamos que a evolução ela não tem um ponto de encerramento. Então, quando o Espírito alcança essa condição de pureza, mesmo assim, ele continua acumulando conhecimento e se desenvolvendo na condição de Espírito puro, né? E eu costumo até dizer nas minhas colocações que nós tratando desse tema temos que ter também uma postura de humildade. verdadeiramente, e o Livro dos Espíritos tem em vários momentos colocações sutis sobre esse item que vamos dizer agora, nós não conhecemos tudo. Então, ao tratar desse tema, nós temos que ter um pouco de ressalva, um pouco de compreensão. É como se nós entrássemos num trem que partiu numa estação anterior que nós não conhecemos e nós vamos desembarcar antes da última estação. Então, é uma informação um pouco desagradável, né? A gente tem que admitir esse nosso desconhecimento, mas, na verdade, nós não sabemos ainda pelo nosso estágio de evolução o início e não sabemos como que é esse percurso depois que os Espíritos adquirem essa pureza espiritual. Para finalizar, então, Vinícius, o que devemos fazer para evoluir de modo condizente com a ideia da existência de um Deus de amor? É como nós dissemos no conceito inicial ao definir evolução, a evolução é um aperfeiçoamento. Mas é um aperfeiçoamento com vistas numa melhora íntima, espiritual, numa melhora que atenda ao objetivo da criação. Então, nós somos criados Espíritos, né? Em primeiro, em potencial, como princípio inteligente, mas pouco a pouco nós chegamos à condição de Espíritos. E o que fazemos com isso? Como nos colocarmos hoje de uma forma que possamos aproveitar essa ideia de evolução em nosso benefício? Então, a gente falando sobre tanta ciência, nós falamos hoje sobre tanta doutrina, abordamos um pouco a filosofia, mas não resta dúvida que o Evangelho é o nosso grande incentivador para a evolução espiritual. Porque a partir do momento que Jesus nos apresenta essa lei do amor, ele nos recorda, vamos dizer assim, porque o reino de Deus está dentro de nós, ele nos recorda a nossa vocação. A nossa vocação é a extrapolação, a manifestação desse sentimento, que é um sentimento muito pouco conhecido, mas porém necessário, principalmente nos dias de hoje. Então, acreditar, vamos dizer assim, na evolução, que é um termo que eu não gosto muito, acreditar na evolução, é fundamental. Muito mais que acreditar, é viver uma vida condizente com os princípios da evolução. E quais são os princípios da evolução? O aperfeiçoamento próprio, o respeito às outras formas de vida, porque elas também estão em evolução, e a compreensão que se eu estou em evolução, eu preciso cuidar desse processo em mim. Porque é diferente da evolução dos seres, vamos dizer, entre aspas, irracionais. É diferente da evolução dos animais e dos vegetais. Porque enquanto os vegetais e os animais, eles são selecionados pelas variações que eles apresentam, ou seja, o processo é de fora para dentro, é o ambiente segundo Charles Darwin, que vai escolher as melhores formas. E é curioso, porque a espiritualidade atua, mas quem vai passar pelo crivo realmente da evolução é o indivíduo, o organismo, quando ele estiver no dia a dia dele no planeta, ou no mundo em que ele estiver. No nosso caso, não. O nosso caso da evolução espiritual não depende simplesmente de uma interferência e de uma seleção externa. Depende muito mais de uma proposta interna. então a gente fica pensando quantos que estão nos escutando e vivem uma vida assim, aguardando que o contexto, aguardando que as circunstâncias, aguardando que os acontecimentos o transformem. E quando isso muitas vezes acontece, é a custa de muita dor. Porque a criatura, quando ela assume esse estágio de passividade, de acomodação, ela está negando o aprendizado. E quando o aprendizado chega, nos oferecendo a prova, a lição, sem que a gente se prepare, normalmente o resultado é catastrófico. É como um estudante, por exemplo, que não se prepara para avaliação e de repente a avaliação se apresenta no seu calendário escolar. E aí? Então, pensar em evolução, viver evolução, estudar mais aprofundadamente esse assunto é, primeiro, estar no fluxo da vida. Porque a evolução está presente e ela está acontecendo em todos os campos. E, segundo, é evitar sofrimento. Nós já percebemos que os espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim, utilizando o nosso estudo, são aqueles que eles antecipam o erro, eles antecipam o sofrimento, eles são preventivos. Eles já conhecem muitas vezes o modo como as coisas estão se conduzindo, eles já preveem ali um sofrimento que está chegando para a criatura, para um contexto e eles tentam, então, influenciar as pessoas, o contexto social para que esse sofrimento não se estabeleça. Mas quando o grupo, a coletividade, ou a individualidade não apresenta aquela correspondência, então, o sofrimento é uma escolha para que a evolução se dê. Então, o cristianismo, vamos agora falar um pouco sobre isso, nos convida a viver uma evolução mais harmonicamente. a partir do momento que eu vejo o outro também como um ser em evolução, a partir do momento que eu vejo o planeta Terra e a gente não pode falar de evolução nesse tema, sem lembrar do processo degradante que o planeta está vivenciando, nós precisamos compreender que temos responsabilidade pelo nosso processo e pelo meio em que a gente vive. certamente, se o planeta evoluir e eu não evoluir, eu não posso continuar nessa viagem com esse plano. Então, eu tenho que fazer o quê? Um estacionamento num plano que eu já estava enquanto o planeta que eu vivi avança. E isso não é algo fácil de lidar. Então, nós acreditamos que a visão evolucionista da vida nos chama a atenção sobre a minha responsabilidade. Afinal de contas, qual que é a minha conduta? Que postura que eu devo ter na vida para que eu possa me aperfeiçoar? Então, a gente se apega ao Evangelho, lembra a lei do amor, mas acima de tudo a lei da caridade. Lidando com a caridade, envolvendo com as pessoas, aceitando as pessoas também no seu caráter evolutivo, sendo mais tolerantes, nós estaremos compondo em nossa existência um belo plano para sermos cada vez mais felizes, mais saudáveis e, curiosamente, habitar até um corpo físico mais harmônico, com menos problemas, com menos distúrbios. Vinícius, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no Espiritismo BH. Certamente, as suas colocações foram muito elucidativas para todos nós. e rogamos a Jesus que você continue aí transmitindo sempre os seus conhecimentos, os seus ensinamentos para todos nós. Eu que agradeço e eu, conhecido com você, espero que tenha sido realmente feliz a minha participação aqui hoje e que ela tenha levado um pouco de luz, de esclarecimento às pessoas que estão conosco nesse projeto. Boa noite, obrigada. Obrigada. E então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti